A campanha internacional para a abolição das armas nucleares foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2017. A instituição, com sede em Genebra, na Suíça, é formada por organizações não governamentais de 100 países e foi escolhida para o Nobel por chamar a atenção da sociedade para as consequências catastróficas do uso de armas nucleares e também pelos esforços para criar um tratado que proíba esse tipo de armamento. A sigla, formada pelas iniciais do nome da instituição, formam a expressão I can, em inglês que significa eu posso. Em entrevista após o anúncio do prêmio, a diretora da entidade declarou, não existem mãos certas para armas erradas.